...para problemar a compra da carne de coelho? Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? E que gera sempre quando a gente vai comprar o nosso primeiro móvel, né? E eu sempre divido em duas fases. Eu divido ela em primeiro, se você vai comprar o imóvel na planta ou se você vai comprar esse imóvel de aberto. Com esse imóvel na planta, eu divido na primeira fase, porque é o seguinte, você tem que tomar alguns cuidados jurídicos, alguns cuidados com relação à idoneidade daquele empreendimento, daquela empresa que está vendendo. O primeiro passo importante para isso é ver se essa empresa que está vendendo é uma empresa filiada à DEME. A DEME realmente faz uma análise muito detalhada de todo o associado dela. E isso dá já a essa empresa que tem a chancela da DEME uma credibilidade muito grande. Um segundo ponto que deve ser sempre analisado é o registro de incorporação. Sempre olhe para o seu material, para aquele empreendimento que você quer adquirir, se aquele empreendimento já tem o número do seu registro de incorporação. Venha a ser isso. Venha a ser que é mostrar, esse empreendimento, tudo o que ele vai ter é registrado em cartório. Se ele é um dois quartos, qual o tamanho desse apartamento? Se ele vai ter brinquedoteca? Se ele não vai ter brinquedoteca? Se ele vai ter área de lazer? Se ele vai usar área de lazer? Qual o tipo da cerâmica que vai ser colocada naquele empreendimento? Então, ali mostra tudo o que esse empreendimento vai ter registrado em cartório. Então, as pessoas vão poder ter uma segurança maior. E um terceiro e último ponto que eu acho bastante importante é a taxa condominal. Então, muitas vezes a gente tem a condição naquele momento de comprar aquele imóvel, mas não tem a condição de assumir aquela prestação mensal que a taxa de condomínio permite. Além do que, você está pagando financiamento. Então, tem que fazer a soma desses dois valores. E isso hoje é bastante importante. Apesar de que, hoje, muitas das incorporadoras e construtoras, eles já colocam no seu stand de vendas qual o valor previsto daquela taxa de condomínio. Isso tem permitido, realmente, que as pessoas se programem melhor e evitem o susto daquele imóvel na porta. Um outro ponto, aí sim a gente já quer partir para o imóvel pronto. A gente tem que olhar, primeiro, a certidão de 11 reais. O que é isso? Isso é o seguinte. Muitas vezes você compra o imóvel daquela pessoa e não sabe se aquele pessoa tem um problema, sei lá, trabalhista, tem um problema de alguma causa, onde ele vai ter ali preso aquele imóvel que ele está de querido. Então, essa certidão mostra que aquele imóvel não tem nenhuma ação sobre ele. Isso é muito importante. É bom saber também, em referência ao condomínio, se aquele empreendimento, se aquele apartamento que ele vai comprar tem algum défico com aquele condomínio. Se o antigo morador pagou todos os condomínios, todas as taxas comuniais em dia, não deve nada. Porque muitas vezes você compra, não faz essa checagem e quando vê aquele apartamento já tem um grande débito com aquele condomínio. Então, isso são fatores bastante importantes que o comprador, o seu primeiro imóvel, tem que tomar cuidado para evitar. Porque aquela, bem, aquele sonho não vira uma dor de cabeça. Bom, pessoas que recebem até seis salários, tem a produção de comprar um imóvel? A partir de três salários dela, você já pode estar comprando. Como disse, Minha Casa Minha Vida veio dar a essas pessoas de uma renda menor favorecida, a condição de poder estar adquirindo o seu imóvel. Então, a partir de três salários mínimos, você já pode ir lá no verão, porque você tem diversas opções, com certeza que vão caber no seu custo. É. Muitos, muitos muitos muitosfectos.